Alô Dias, sempre uma incógnita ao início do campeonato, né? Nunca se sabe se o time vai bem, vai mal, enfim, se o time vai brigar lá em cima, vai brigar lá embaixo. Queria que você falasse sobre isso, essa possibilidade aí do Botafogo fazer uma boa campanha ou não. O que passa na cabeça do jogador antes da bola rolar? Acho que a gente sempre tem que pensar positivo, né? Claro, não ia ser justo eu chegar aqui agora e falar que a gente vai pensar em só brigar para não cair. Então acho que a gente tem que começar com o pé direito, trabalhar forte. A gente sabe que é um jogo difícil já a estreia e a estreia tem aquela ansiedade do primeiro jogo do campeonato. Então acho que começando bem, eu acho que já flui para os próximos jogos. Mas nada que, se a gente conseguir um empate também, enfim, ou se vier uma derrota também, não está tudo errado. Então acho que tem que manter uma regularidade no decorrer do campeonato. Acho que é isso que é o mais importante. Ontem a gente fez o Globo Esporte aqui de Ribeirão Preto, teve a caravana do GE. E o Geraldo, inclusive, entrevistou o Casagrande, né? E ele disse que um dos favoritos aí do interior para conquistar o título, que pode até ser uma surpresa positiva, é o Walter Casagrande, que é o Botafogo, perdão. O Casagrande disse que um dos favoritos é o... Você chegou a assistir? Não, eu não assisti não, mas eu entendi. É que você trocou, né? Você falou o Walter Casagrande. Eu acho que era o Botafogo que ele ia falar, né? Mas eu entendi. Na hora que você estava falando, eu entendi. O que você acha disso do Casagrande ter dito que o Botafogo pode brigar pelo título? É bom, né? Isso é muito bom. A gente vê a grandeza do Botafogo, que é repercutida no Estado inteiro. E a gente vem de um acesso e de campeão da Série D do brasileiro. Então, acho que vai dar mais respeito ainda para as outras equipes. Então, acho que é bom. Mas a gente tem que deixar isso aí para eles comentarem, deixar de lado. E a gente focar no campeonato, focar no trabalho e conseguir fazer bons jogos e manter uma regularidade. Acho que isso que vai ser o determinante, a regularidade. Alain, boa tarde. Boa tarde. O pessoal que você já deve ter acostumado, ficam alguns torcedores aqui, entram, cumprimentam vocês, jogadores. Torcedores que ficam aqui quase 24 horas na parte do estádio, né? E eles foram até Sertãozinho, acompanharam o jogo treino e você saiu machucado, sentindo e foi treinar também, se voltou a sentir. Eles ficaram muito preocupados, porque na opinião deles você se destacou muito desde que chegou o Botafogo. Como é que está a situação do Alan Dias? Você está bem? Você está em condições para enfrentar o Palmeiras? Acho que essa é a pergunta que todo mundo ali de fora quer saber. Então, eu tomei uma paulistinha na coxa direita, no jogo contra o Sertãozinho, e quando eu esfriei o corpo, eu senti o joelho. Uma coisa estranha, porque no decorrer do jogo treino eu não senti pancada, não lembro de ter tido um entorce, mas quando esfriou o corpo eu senti o joelho. E aí, no outro dia também, estava com um incômodo na lateral do joelho, assim, e aí eu fiz o exame ontem, graças a Deus não deu nada, mas há algum probleminha aqui, não sei qual, mas graças a Deus, dos males não é o maior, que cirurgia, não é nada disso. Está me incomodando um pouquinho, só apenas um movimento para fazer, só que eu vou ver agora à tarde, eu não tenho certeza, né, de se eu vou conseguir ir para o jogo, se eu vou conseguir treinar amanhã, porque hoje eu ainda não estou liberado na parte tática com o Marcelo. Mas eu vou treinar, acho que eu vou fazer um trabalho com o Luiz, para sentir, né, para ver como é que vai estar essa dor, se vai limitar alguma coisa, o que que limita. E no decorrer da semana, tratando e treinando para assumir a dor e para que domingo eu consiga jogar, né. Como é que está a sua cabeça, né, porque você foi um dos primeiros a chegar, passou aí toda essa fase de pré-temporada focada na parte física, fez todos os jogos treinos, agora na hora de ter aí a oportunidade de comer o filé mignon, assim que a gente pode falar, não poder estar atuando contra o Palmeiras, que é um jogo que vai estar todo mundo de olho. Então, já fica meio bagunçado assim, né, você fala, pô, trabalhei o mês inteiro, trabalhei o tempo inteiro, desde que, como você mesmo disse, desde que começou a preparação eu estou trabalhando e aí chegando na última semana vem a lesão, aí você passa, pô, vou perder um jogo importante, é um jogo, como você disse, é contra um grande e tem bastante repercussão, TV, enfim, está todo mundo olhando, né, que é o jogo que a gente gosta de jogar. Então, fica meio que aquela dúvida, só que, graças a Deus, a recuperação foi boa, né, teve uma recuperação legal, eu vinha sentindo muitas dores na quarta para quinta, na semana passada e agora já está bem melhor, né, com relação à dor que eu sentia antes, agora está, mas está pequenininha, está bem pouquinho. E aí eu acho que até amanhã, sexta-feira, vai ter, tem o sábado também para tratar, tá, então acho que vai até domingo, espero eu que esteja tudo ok para conseguir jogar. O Alain, vai começar um paulistão diferente dos demais, pelo menos na parte de trás, porque cai seis, né, e muita gente tira os quatro da capital e mais a ponte do bolo e acha que os outros 15 brigam todos para não serem rebaixados. Você tira o Botafogo desse grupo aí, dos 15 que brigam lá no final, você acha que o Botafogo também tem que começar a competição atenta também e bem atenta com esse número de seis rebaixados? Acho que todos, cara, acho que é um campeonato muito difícil, né, não tem como, se corre o risco de cair, como corre o risco não, né, mas ir muito bem e conseguir ser campeão, é um campeonato bem difícil, então, assim, tem que todos ficarem atentos, porque vai ser mais complicado devido a isso, e acho que psicologicamente também, se os jogadores ou a equipe entrar com essa ideia, pô, vai cair seis, vai cair seis, aí eu acho que complica também, então você tem que jogar e esquecer o resto, fazer sua parte e esquecer o resto, que se você trabalhar forte, trabalhar firme e encaixar o time, com certeza a gente vai colher bons frutos, né, então acho que tem que pensar assim, esquecer de pensar que cai seis e trabalhar, e o resto é consequência. Alaincio, eu tenho perguntado para o Antônio e para o Neneca, né, porque acho que todo jogo contra equipes de maior expressão, quando o jogador atua, fica na memória algum jogo especial. Você tem algum contra o Palmeiras que você jogou, foi bem, se destacou, fez gol, foi na base do São Paulo, depois que você se tornou profissional, tem algum que você destaca, algum confronto que você jogou contra o Palmeiras que está guardado na sua memória? Eu joguei, se eu não me engano, acho que umas duas partidas só contra o Palmeiras, né, profissional, mas na base tem uma vitória lá no Paulistão, acho que foi em 2005 ou 2006, a gente eliminou eles no Parque Antártica, que era Parque Antártica ainda na época, né, e a gente eliminou eles, aí com o jogo no São Paulo. Aí a gente, acho que estava com um ou dois jogadores a menos, alguma coisa assim, aí foi na raça e conseguimos a vitória e desclassificamos eles na, acho que foi nas oitavas ou nas quartas do Paulistão, no Sub-17. Só mais uma, o Moradei veio aqui e falou da torcida, por enquanto a maior movimentação por parte da torcida do Palmeiras, que vai estar presente aqui, até pela quantidade de torcedores em São São Ribeirão, mas também na região. Você prefere jogar com maior torcida contra? Você tem aí um algo a mais que te faz aí jogar com esse frisson da torcida adversária, motiva mais o Alan Dias se você estiver em campo? Acho que tem que ter um... tem que ter um aparelhinho assim lá na cabeça, de quando você for jogar fora, a torcida que está contra, você, pô, vou deitar neles, vou vir bem para... acho que dá um incentivo a mais, né, pô, está todo mundo me xingando aqui, então eu tenho que fazer bem feito aqui para calar a boca deles. E quando você está jogando em casa, que tem a torcida nossa, tem que ir bem também para todo mundo te aplaudir e você conseguir corresponder, né, aos seus torcedores. Então, acho que é relativo, assim, você joga fora, você tem que colocar na cabeça, ah, esse cara aí está me xingando, ah, então eu vou mostrar para eles, então. E aí, quando você joga em casa, pô, vou jogar bem também, fazer bonito, porque os meus torcedores vieram aqui para uma vitória e conseguem um bom resultado e ver o nosso bom futebol, né? Acho que tem que pensar assim. E qual pressão é maior? Responder o adversário, a torcida adversária ou o seu próprio torcedor? Ah, depende, cara, de jogador. No meu caso, eu acho que é pior você estar jogando em casa e a sua torcida te vaiar do que a torcida adversária te vaiar, é óbvio, né? Porque já é o adversário mesmo, vai te vaiar, não tem jeito. Mas eu acho que é pior você jogar em casa, o time não está bem e a torcida vaiar. Então, acho que, na minha opinião, para mim, eu acho que ser vaiado pela sua torcida é pior do que você ser vaiado pela torcida adversária.